O problema de saúde que vem afligindo a dona de casa, Simone Souza, é uma velha conhecida, a enxaqueca. Mas o remédio que alivia a dor de cabeça está difícil de ser decifrado. É que a receita com o nome do medicamento foi escrita com letras incompreensíveis. Por causa disso, até agora a paciente ainda não conseguiu a medicação. Eu acho que o médico deveria se preocupar em escrever melhor para nós, usuários, termos acesso à informação do medicamento, para a gente chegar na farmácia e saber dizer o nome. Às vezes, até as próprias atendentes que já têm um certo conhecimento com as letras dos médicos, elas sentem dificuldade. O vereador e também médico, doutor Pessoa, lembra que já existe uma lei municipal para proteger os pacientes prejudicados com uma caligrafia ruim dos profissionais de saúde. Prescrições ilegíveis podem ser encaminhadas para o Conselho Regional de Medicina. E o paciente deve procurar ter os danos ressacidos. Quando acontecer isso, o doente, a lei diz o seguinte, que o doente retorna ao médico, não vai mais para o caminho da burocracia, pegar encaminhamento, pegar, tem que marcar, etc. Tem que ir direto para o médico. E aí o médico troca por uma receita mais legível. E se ele tiver sofrido alguns danos econômicos ou moral, que o médico tem que ressacir. Caso o médico não queira fazer isso, tem outros meios, ele leva o conhecimento ao Ministério Público, que perdeu tempo, a doença se agravou por uma letra, por uma receita não clara, não legível. E aí o médico tem que ir para o médico. E aí o médico tem que ir para o médico. A CIDADE NO BRASIL